Atenção, atenção! Se você quer aprender como viver da sua música, da música que você ama, a leitura autoral, você está pronta a assistir um dos melhores vídeos que eu postei aqui neste canal do YouTube. Pois é, eu vou te dar agora de presente uma entrevista que eu fiz no último NCM ao vivo, nosso grande evento ao vivo de dois dias, que aconteceu em maio de 2024 e que vai acontecer daqui a pouco de novo. É novembro de 2024, confere lá na descrição se ainda tem ingressos para vender. E é uma entrevista que eu fiz com o grande pianista, Salomão Soares. Salomão é um baio de um pianista incrível, eu acredito um dos melhores da atualidade agora no Brasil. É um cara extremamente divertido, você vai rir bastante dessa entrevista, você vai aprender sobre conteúdo, gerenciamento de carreira, cursos online, enfim, é fantástico. Eu quero já saber, depois você vai lá nos comentários, você me coloca aí se eu não alucinei, se realmente é tão bom como eu falei, porque eu acredito que vai ser mesmo. Você já curte assim no canal, aquela coisa toda, compartilhe para os amigos da música, porque essa entrevista é muito legal e eu vou te dar de presente para você sentir um pouquinho o que é o NCM ao vivo. Então, sem mais delongas, vamos escutar o Salomão Soares, pega o caderno, anota tudo aí, você vai amar. Bom, agora a gente tem um convidado muito legal, que sou muito fã, que vai contar umas histórias legais também. Ele também vai inspirar vocês para um caramba. Sem mais delongas, vamos chamar o Salomão Soares aqui, gente. Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui colaborando com vocês, eu me chamo. Opa, tudo bem. Obrigado. Obrigadão, obrigadão. Senta aqui. Bom, primeiro, muito obrigado. Desculpa aí pelo atraso, espero que não complique o teu dia. Como que a gente te apresenta? Porque hoje em dia você faz um monte de coisas, basicamente você é pianista, você virou professor online, a gente vai contar mais disso. Você tem seus próprios projetos, você tem projetos com outras pessoas, por exemplo, o Hamilton de Orlando, Valência Moreno. Como que você te apresenta para as pessoas? Eu te encontro na rua, nunca te vi, o que você faz, cara, na vida? Como que você faz isso? Como que você resolve essa história? Boa tarde. Obrigado, Jacques, pelo convite, primeiro. Cara, eu sou pianista, né? Costumo dizer que eu sou pianista e as coisas foram acontecendo na minha vida de uma forma, vamos dizer, não tão planejada, assim. E as coisas foram surgindo e eu fui, na verdade, escolhendo alguns caminhos que eu vi que eram possíveis e eram coerentes com o que eu estava fazendo e almejando para a minha carreira. Então, as coisas foram aparecendo, cursos online, projetos em colaboração, que eu acho que tem a ver com uma música que eu faço. Então, eu falo que eu sou pianista e tudo está atrelado a essa história do piano. Legal. Para as pessoas que falam, mas eu não moro no Rio, em São Paulo, eu acho que o Salomão tem uma história muito legal. Onde você nasceu? Eu sou de Cruz de Espírito Santo. Legal. Então, de repente, você não mora, não nasceu em São Paulo, em Rio, mas tem um futuro, assim. Como que começou a música na sua vida, assim? É assim, a minha mãe sempre tocou um pouco de violão em casa, né? Porque ela sempre foi muito ligada à igreja católica. E aí, um dia, eu acho que eu tinha uns 10 anos, assim, eu falei para a minha mãe, ah, mãe, eu quero aprender a tocar um instrumento, mas acho que não é o violão, acho que o violão não me toca tanto. Ela falou, ah, tá bom, eu vou na capital, vou comprar um instrumento para você. Que instrumento você quer? E eu falei assim, ah, quero qualquer um, menos o teclado, porque o teclado é muito sem graça, o cara toca sentado, pô. E aí, ela foi na capital e voltou com o teclado. Aí, eu olhei assim, foi, não... O que você não entendeu? O que era para entender? Foi, não, não é possível, porque ela entendeu o contrário. Tudo bem, o teclado ficou ali. O teclado ficou ali no meu quarto, assim, era um teclado da Cássio bem simples, que tinha o nome das notas nas teclas. Dó, ré, mi. E aí, meu pai, ele sempre teve muitos livros em casa. Meu pai gosta de literatura, de desenho. E aí, eu lembro que, quando eu vi o nome das notas, eu falei, ah, meu pai, tem um livro que tem essas notas aí. Que legal. É, não era partitura, era mesmo o dó, ré, mi. E aí, eu fui lá, procurei o livro, achei, botei na frente do teclado. E aí, eu abri assim, aí tinha... Sol, la, sol, mi. Sol, la, sol, mi. Aí, eu falei, caramba, velho. Aí, eu passei a página assim, aí era... Tudo pelas notas, assim. Aí, eu chamei minha mãe e falei, mãe, vem ver aqui um negócio. Aí, ela falou, mas como é que você está fazendo isso? Eu falei, não, ó. Está vendo? Tem as notas aqui em cima, a nota está aqui no teclado, dá certo, só que tem uma outra nota embaixo, que era a cifra, né? C, G. Eu falei, essas notas, infelizmente, esse teclado não tem. Então... É muito bom essa história, cara. E aí, ela viu que eu estava interessado, eu falei, pô, é, até que o instrumento não é tão chato, assim, e tal. Aí, ela chamou um menino que tocava na igreja, para ir lá em casa, eu vou chamar uma Sivirina aqui. Sivirina. É, que é bio, né? No Nordeste, todo Sivirina é bio. Não sei porquê, qual é a relação, mas chamar a bio para vir aqui em casa. E aí, ele foi lá um dia, ele falou, não, isso aqui é a cifra, isso aqui é, ó, G. Aí, ele foi me mostrando, eu falei, ah, pô, caramba, velho, interessante. Aí, ele me ensinou os acordes, aí, eu fui vendo que eu tinha, assim, uma pequena, leve percepção, aí, eu, pô, quando a música era muito simples, eu conseguia captar ali, né? Mas tinha um limite, assim. E aí, a minha mãe foi vendo que eu estava interessado, ela falou, ah, vou chamar fulano agora para... Que era um menino que já tocava nas Serestas, assim, do... Já era mais sério. Já é. E aí, ele foi lá, me deu umas aulas, assim, me explicou um monte de coisa que eu não tinha noção. E aí, foi assim que a música entrou na minha vida. Que legal. E você não é um cara que fez muitas, muitas, muitas aulas, né? Eu acho que... Ou estou errado. Você foi muito descobrindo sozinho, né? Eu acho até um... Acho que do teu jeito de tocar, tem muito isso, um negócio muito orgânico, não? É, o fato de eu ser do interior dificultou um pouco essa coisa de... Porque, por exemplo, na Paraíba, principalmente na época também que eu morava lá, que eu moro em São Paulo há 12 anos, não tem escola de música no interior, né? Infelizmente, assim. Hoje, talvez, tem, assim, mas na minha cidade não tem ainda. E aí, para estudar, tinha que ir para a capital, para estudar na universidade, fazer o curso técnico, alguma coisa assim, né? E aí eu comecei... Eu costumo dizer que a minha escola mesmo foi tocar nos bailes de forró, assim, que tinham no interior. Então, eu tinha que aprender os forrós tudo de ouvido, assim, no teclado. Então, isso me deu muita base, porque eu tinha que aprender os dominguinhos, os Gonzaga, essas coisas, Sivuca. E aí era meu universo, assim. Aprendia tudo por ali e me baseava por ali também. Quando eu estava com uns 15 anos de idade, eu fui fazer aula com um cara que mudou a minha vida, vamos dizer assim, que hoje ele é professor da Universidade Federal, que é o Elinho Medeiros, pianista. E aí o Elinho, ele me apresentou o piano, por exemplo, eu nunca tinha tocado um piano de tecla pesada, no teclado de tecla pesada. E aí eu lembro que eu sentei assim, e falei, caramba, que pesada a tecla do... Só tocando em teclado, né? E aí ele me apresentou a Bossa Nova, abriu, eu falei, caramba, bicho, a música é muito maior do que eu estava imaginando, o Hermeto, o Egberto. E aí começou essa minha... Como é que eu posso dizer assim? Essa minha paixão, vamos dizer assim, e curiosidade, principalmente, pela música brasileira. Falei, caramba, velho, olha isso, essas harmonias. Eu fiquei muito encantado com o Hermeto, que era uma coisa, para mim, muito familiar, essa coisa do Hermeto, dos ritmos nordestinos, mas era muito distante ao mesmo tempo, porque é muito complicado. É muito complicado, né? E não é normal, não é tipo jazz, parece que é uma harmonia quase que normal, né? Mas Hermeto não tem sistema muito claro, né? Exato. Então, isso me despertou, assim, essa curiosidade, de falar, caramba, eu vou atrás desse negócio aqui, ver se eu consigo me aprofundar nessa história. Então, eu fiquei como... Isso assim, como um ponto de referência, vamos dizer assim. Muito distante, mas... Como um ponto de referência. Então, eu fui estudando e buscando aprimorar, vamos dizer assim, a música que eu estava ali estudando, treinando, ouvindo e tocando, buscando esses caminhos, assim, do Hermeto, do Egberto, sabe? Essa coisa brasileira e tal, que é um sotaque mais próximo, assim, para mim, que não tive uma escola tão formal, assim, vamos dizer. Vamos fazer um negócio. Você está tampando o difusor aqui? Vou pegar para cima. Legal. Bacana. E aí, tipo, eu sei como que você saiu da Paraíba, teve o negócio dos barcos, dos cruzeiros. Como que foi essas... Você falou, uma vez que a gente conversou, que tem muitas pessoas da Paraíba que vão para os cruzeiros justamente tocar. É meio que... Você estava até falando com pessoas... Tem um rapaziada aqui, o Igor. Em 2008, o mesmo Elinho que me deu aula, ele falou assim, Salomão, tem um lance. E aí, engraçado, assim, porque, assim, eu tocava até então nesses bailes do interior, né? E aí o cachê, se eu não me engano, assim, na época era 120 reais, 100 reais, assim, né? Para tocar esses bailes, bailes super longos, assim, quatro horas, quatro horas e meia e tal. E aí, beleza. Aí o Elinho um dia me ligou, falou assim, Salomão, é o seguinte, tem uma parada aí, um lance para tocar no navio. Eu não vou poder ir, então eu vou mandar você no meu lugar. Eu falei, no navio? Mas como tocar no navio? Nunca tinha... Não tinha internet, né? Então eu falei, cara, mas como tocar no navio? Ele falou, não, bicho, é o seguinte, tem umas bandas no navio, não estou podendo falar muito agora, mas é o seguinte, na verdade, eu já botei seu nome, você que vai no meu lugar. Aí eu falei, mas tem dinheiro esse negócio? Ele falou, não, vai ser 3 mil reais. Aí eu falei, 3 mil reais, você vai passar quatro meses no navio? Eu falei, tá bom. Eu falei, chega para a minha mãe, um navio aí que ele vai me mandar. Minha mãe, navio? Fazer o que no navio? Eu disse, não, eu vou tocar piano. Toca piano no navio? Aí eu disse, mas como tocar piano? Eu disse, não sei, ele me falou, vou no lugar dele. Ele falou que eu tenho só que tirar um passaporte, vamos lá. Beleza, fui para o navio, aí ele falou que é 3 mil reais. Aí minha mãe pensou, quatro meses, 3 mil reais. Ah, tá bom, vai dar uns, sei lá, quase mil reais por mês, tá bom. Só que era 3 mil por mês, e para mim era muito dinheiro. Aí eu falei, caramba, 3 mil. Aí ele falou, não, bicho, é 3 mil por mês. Por mês? Caramba, velho, eu estou ganhando 100 reais aqui no negócio. Ele, não, é por mês, tá certo. E aí eu fui para o navio e aí, velho, foi uma das melhores experiências que eu pude passar porque tinha muitos pianos no navio, de verdade mesmo, Stenway, Yamaha. E aí eu levei um monte de livro, de partitura, e aí estudei, decorei os livros todos, porque eu ficava madrugadas tocando nos pianos, e aí até falavam, porque não podia comiar no navio de madrugada. Aí eu falava com segurança, ó, velho, deixa eu entrar no teatro, aí o cara vai lá, vai lá escondido. E aí ficava estudando, ficava estudando, ficava estudando. Então, nessa eu passei, eu fiz três temporadas, de 2008 a 2011. e foi uma experiência maravilhosa, assim, porque eu me deparei com novas situações de ler partitura, aí eu toquei na orquestra do navio também, que tinha uma big band, assim, então tinha que ler muito arranjo, então já fui treinando a minha leitura, essas coisas, assim, eu estudei pra caramba, conheci um monte de gente, um monte, eu fazia a costa da América do Sul, desde Recife até Argentina e Uruguai, Salvador, quase todos os portos, assim, então foi legal demais, a experiência, conheci muita gente, e aí conheci muita gente de São Paulo, no navio, que foi onde eu fiz a ponte pra depois vir pra São Paulo, porque a galera ficava, porra, bicho, você tem que ir pra São Paulo, você tem que ir pra São Paulo, aí eu voltava pra Paraíba, voltava no navio, e eu ficava, velho, você tem que ir pra São Paulo, você tem que ir pra São Paulo, aí uma hora, eu falei, velho, você quer saber, eu vou acionar todos os meus contatos aqui que falaram isso, eu falei, ó, tô indo pra São Paulo, quero ver agora, você tem que ir pra São Paulo mesmo, e aí, calhou que, eu falei, tô indo pra São Paulo depois da minha última temporada, eu cheguei em São Paulo, tipo, eu já tinha um monte de show, assim, mesmo, é, boteco, mas assim, já tinha um monte de coisa marcada, que, pô, já dá pra chegar e me virar, e ver qual que é da cidade, assim, né, e aí foi, foi indo, assim, enfim, eu contei com a ajuda também, de um grande amigo, que é o Gué Gué Medeiros, que ele falou, não, fica lá em casa, uns dois meses, ele falou assim, fica o tempo que você quiser lá em casa, você vê qual que é, aí eu fiquei uns dois meses, aí pintou, tipo, um lugarzinho, uma kitnet, aí eu falei, velho, vou ficar aqui, dividi uma kitnet com o cara, assim, mas era legal, assim, tudo certo, aí fui ficando, aí pintou um quarto, num outro, um amigo meu falou, tô alugando a casa, tem um quarto, aí eu falei, ah, legal, vou alugar o seu quarto, e assim foi indo. Que legal, mas como o cara é diferente, tem muita gente que vai para o navio, é tipo um túmulo, aquele navio para eles, você foi lá e saiu de lá, muito legal, aprendi muito, você é um diferente, tem muita gente que vai lá e não aproveita nada disso, e aí tu foi para Tatuí, depois, que é um dos lugares mais legais, eu acho que para aprender jazz no país, junto com a Emes, vamos dizer, mas acho que o Tatuí, como que está agora? Está legal ainda ou está complicado? Eu sei que mudou muita coisa lá da direção, quando eu cheguei em São Paulo em 2011, aí eu vou voltar naquele assunto, quando aquela história do Hermeto lá atrás me impressionou, vamos dizer assim, uma das coisas que estava assim no meu radar era, pô, eu queria estudar com o André Marques, que é pianista do Hermeto há quase 30 anos, sei lá, 25 anos, e o André dava aula em Tatuí, só que era difícil, você tinha que fazer lá uma prova para entrar, super concorrida a prova, para estudar com ele e tal, aí eu falei, pô, tem que estudar com o André, porque eu tenho muita coisa, muita dúvida na minha cabeça, e o André é o cara, é o cara que vai me tirar essas dúvidas, aí eu lembro que, quando eu cheguei em São Paulo, abriu as inscrições de Tatuí, aí eu, pô, entrei lá no site, me inscrevi, e fui lá, uns 10 dias depois, descobri como é que chegava em Tatuí, fui lá, fiz a prova, beleza, aí passei, aí no primeiro semestre não consegui estudar com o André, era muito concorrido, aí eu falo, beleza, na próxima, no próximo semestre ele vai vir, e aí, beleza, estudei ali, fiz um semestre, foi legal para caramba, escola maravilhosa, e aí consegui estudar com o André no próximo, aí, velho, foi isso, tipo, tudo que eu tinha de dúvida, eu falei, velho, vou tirar tudo que eu puder, assim, e foi uma experiência incrível, estudar com o André, André é um dos pianistas mais incríveis, assim, que eu já pude ver, na minha frente, assim, pô, o cara é demais mesmo, assim, e aprendi para caramba, eu fiquei um ano e meio lá, não me formei, porque, na verdade, eu queria mesmo era estudar com o André, não era nem o cara que falou, pô, faz mais um ano do curso técnico, aí eu falei, não, rapaz, eu não estou querendo estudar com o cara aqui, e aí, eu estudei com o André, e aí foi essa experiência em Tatuí, além, assim, de muitas pessoas que eu conheci lá, incríveis, professores, pô, fiz muita amizade, que até hoje são amizades mesmo, assim, na escola. Você chegou a tocar com o Hermeto, né, depois disso, substituindo o André, ou você, você teve uma, o André ainda hoje é o pianista do Hermeto, ainda é, você substituiu mais vezes. É, porque acabei tendo essa relação com o André, assim, mais próximo, a gente, né, ficamos mais amigos, e aí, depois, numa época, eu tive uma relação com o Tiberê também, que eu estava indo muito para o Rio, e aí, numa dessas, assim, sempre que eu estava, tinha um show do Hermeto, o André, eu tipo, velho, vem te tocar, vamos aí, morrendo de medo, mas vamos aí. E o Tiberê, o baixista, desculpa, do Hermeto, que é um grande cara, um grande educador também, que é um projeto muito legal no Rio. Que legal. E aí, você começou a ter seu projeto solo, né? Aí, eu acho muito legal, eu vou ser muito focado naquele que você quer, né? Como que foi isso aí? Pô, legal, eu vou acompanhar as pessoas, agora eu vou fazer o meu negócio. Dá um medo do caramba, né? Como que foi essa parada, essa transição, assim? Sim, é, quando eu estava em Tatuí, em, Tatuí foi até 2003, mais ou menos, eu sempre tocava com as pessoas, gravei muitos discos, assim, de muitas pessoas, muitos músicos, principalmente na área instrumental, assim. E eu nunca senti necessidade de fazer um projeto meu, uma coisa natural, todo mundo já até falava, pô, quando é que você vai fazer o seu projeto, seu disco? Eu falei, uma hora vai fazer, mas... E aí, em 2017, eu fui selecionado para aquele festival de Montreux, acho que não sei se existe ainda, que era uma competição de piano, não é? E aí, eu fui selecionado, engraçado, curiosamente, nesse período... Controle na Suíça, tá, gente? É um dos maiores festivais de jazz do mundo, eu tinha um baile de festival de música instrumental, né? É isso, desculpa. É. E aí, nessa época aí, eu falei, velho, acho que agora chegou a hora de eu fazer, assim, as minhas coisas, porque eu já tinha umas composições ali e tal, mas... E aí, eu gravei o primeiro álbum, que foi Alegria de Matuto, por um selo Black Stream, lá de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto. É. Porque eu tinha gravado alguns álbuns anteriormente lá, com outras pessoas, e aí o Tiago falou, velho, você não quer gravar seu disco aí? Eu falei, velho, quero, eu tô com as composições, tá tudo pronto, armei a galera, saímos e gravamos. Aí, na sequência, rolou um show, nessa mesma época, rolou um show que, eu fui fazer um solo no Itaú Cultural, que o Natale, na época, trabalhava lá, e o Natale me chamou, falou, quer fazer um concerto solo aí? E aí eu falei, porque tem a ver com, essa história de Montrou, ele falou, pô, quer fazer um concerto solo e tal? Aí eu fui lá fazer, aí eu convidei o Toninho Ferraguti para tocar uma música, e aí tem uma história também interessante, que aí o Toninho foi lá, tocamos umas duas ou três músicas, assim, eu e o Toninho, e eu fiz o resto do solo. Quando foi na segunda-feira, o Toninho falou, só não, não vem aqui em casa para a gente tomar um café? Aí eu fui lá, ele falou, velho, estou com uma ideia aí, eu tenho um projeto para gravar, eu estava sem saber o que fazer, eu pensei de a gente fazer esse nosso duo, vamos levar umas composições para o estúdio e tocar, e eu falei, tá bom, ele falou, pensei de a gente ir lá no junho e tocar algumas coisas, quinta-feira, você pode? Aí eu falei, quinta-feira posso, leva umas músicas lá, eu vou levar umas minhas, aí ele falou, tá bom. Aí eu levei umas músicas minhas, ele levou umas dele, aí a gente foi lá no junho e começamos a tocar, assim, no estúdio, tocamos e tal, faz assim, improvisa aqui e tal, beleza. Aí, quando eu estava, pelo menos na quarta música, ele falou, pô, está ficando bom, está ficando bom. Aí eu, rapaz, estão me ensaiando, ele falou, não, não, estamos gravando um CD já. Isso já era o CD que a gente gravou, já estava valendo a gravação, eu falei, peraí, estamos gravando, isso já é o CD? Ele falou, é. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. E aí a gente, nós gravamos esse álbum, que a gente tocou para caramba na época também, viajamos de duo. E a partir daí, eu comecei a pensar mais em fazer minhas coisas também. Então, gravei disco de trio, aí depois veio o solo, aí depois apareceu o projeto com a Vanessa, e aí fui fazendo as coisas. Vanessa Moreno, para quem não conhece, uma baita contora. Você já acabou de gravar ontem, não é? Ontem, é. Que legal, que legal. E aí o Salomão, gente, aí depois teve um negócio com o Hamilton de Holanda. Gente, quem não mancha da música instrumental, a gente está falando do time A, Champions League da música instrumental no Brasil, Tônio Ferragutti, tocou com um milhão de gente. Realmente, Pascual é uma lenda total. E a minha dona de Holanda, se você não conhece, procure saber que o negócio é bizarro também. E assim, o que eu acho muito legal é que você, me parece que você administra muito bem, está muito fluido a sua comunicação. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu vou fazer isso, mas eu não sei como eu vou administrar isso, eu estou fazendo meu show solo também, e tudo isso. Me parece que para você está, pelo menos para mim, parece muito claro. Será que para você não? mas eu estou muito entendendo o que você faz, a sua comunicação nas redes sociais está muito clara. Como você pensa isso? Cara, na verdade, eu tento... Você, melhor do que ninguém, sabe que a rede social é uma ferramenta que a gente pode tirar muito proveito dela. e eu vou dizer assim, que nem sou o maior expert do mundo nesse... Mas, assim, pelo que eu estudo, eu tento sempre usar de uma forma a meu favor que eu consiga explicar as coisas que estou fazendo. E o que eu faço, que eu percebo que me ajuda, me auxilia, é tentar montar pequenos cronogramas. Eu faço pequenos cronogramas. Eu nunca faço assim, vou postar agora. Então, por exemplo, o ideal, obviamente, seria fazer cronogramas longos, mas como a nossa vida é muito dinâmica, assim, a gente não dá tempo, então eu vou estipulando, assim, por exemplo, sei lá, vou gravar, gravei um álbum solo, né? Então, falar, nesses 15 dias, duas semanas, eu vou fazer aqui uma... tentar estipular uma estratégia, assim, e eu falar, na quarta, eu falo de uma música, na quinta, eu posto a partitura dela, e na sexta, eu faço vídeos tocando essa música em algum lugar. Então, faço isso, aí na outra semana eu faço de novo, aí na outra semana... Aí, passou essas duas semanas, eu vi que, opa, deu alguma coisa, então vou repetir por mais duas semanas. Então, esse mini cronograma, ele vira um grande cronograma no final. E aí, eu vou tentando buscar essas ideias, assim, coisas que, né, são simples, mas eu acho que a organização, nesse caso, é o que vai fazer a diferença. E aí, eu faço isso com tudo. Quando, por exemplo, gravo um disco com a Havan, então a gente vai pensar, assim, como comunicar. Então, a gente vai indo devagar, vamos, sei lá, escolher alguma música para falar na semana, na outra a gente falar de outra, o que a gente pode agregar a essa música, sei lá, uma curiosidade sobre a gravação. Vou estipulando, assim, umas ideias e vou tentando fazer toda semana. Cara, eu acho que você e a Vanessa são exemplos, para mim, de uso de rede social. Os teus posts, por exemplo, cinco álbuns, que eu gostaria de diga de duo. Você faz nos stories, essa parada, aquela tua capa, é um negócio que você escreve nos stories. Na verdade, é do bloco de notas do iPhone. Ah, mais simples ainda. Legal. É um print, assim. Ah, show. Gente, vamos ver, ele faz uns posts muito simples, mas muito legais mesmo. Como que tu pensa essa parada? Porque as pessoas falam, mas o que eu vou postar? Com o que tu pensa aí, justamente? Por que tu bota esse post aí? Qual que é a tua ideia? Só para as pessoas sacarem. Isso também é uma coisa que é a... Bom, assim, eu acho que a rede social, ela é uma... Para mim, ela é uma... Eu penso como se fosse uma comunidade, assim, né? A gente fala isso faz dois dias, gente. Opa! Não, então, eu penso como se fosse uma comunidade, no sentido, é engraçado falar isso, mas, assim, eu tento... Como é que eu posso fazer? Eu me conectar com as pessoas, não só no que eu estou fazendo, mas no que tem a ver o que eu faço. Então, por exemplo, às vezes não é só o piano, mas o meu piano está atrelado, vamos dizer, à música brasileira. Então, se tem pessoas que gostam da música brasileira, elas podem gostar do meu post, aí podem gostar do meu piano e podem gostar da minha música. E eu penso mais ou menos assim. Então, por exemplo, toda segunda-feira eu posto cinco recomendações. Eu pensei assim, vamos ver até onde eu vou conseguir postar suas recomendações. Tem hora que eu fico, pô, caramba, acho que não tem mais o que inventar. Aí eu vou pensando assim, pô, o que eu poderia falar? E é legal, porque aí eu fico... Às vezes eu vejo um negócio, ah, posso falar sobre isso, pô, discos com orquestra, discos de piano solo brasileiro, sei lá, coisas assim. Tudo, voz de violão. Tudo, É muito legal, é muito legal. E aí, então, aí eu penso nesses posts como eu estivesse me conectando com uma comunidade da música brasileira, vamos dizer assim. É uma coisa mesmo de conectar pessoas, porque tem a ver com o que eu faço... sobre piano, na verdade, então, você bota um negócio maior. Maior, é. Que legal. dá para além do piano, nesse caso. Nesse caso, é sobre mesmo a música brasileira, como é que eu consigo explorar mais lugares, porque às vezes o piano fica nichado demais, só pianistas, né? Então, eu penso que posso acabar usando a rede social para alcançar mais pessoas, para além do piano só. Que legal. Você tem um post muito legal, que você fala sobre as músicas, você dá um vídeo sobre o Hermeto, sobre Berges Monte, tudo isso. Gente, é muito legal o que ele faz aí. um cara... A Vanessa usa muito humor, por exemplo. Você acha que não é muito a tua onda. Não me lembro de você ser o... Só no Facebook. Ah, não. A gente tem que falar disso. O maior provedor de memes da internet segue o Salomão no Facebook, você vai morrer de rir. É muito bom. É muito bom. Verdade. Mas no Instagram, não é a tua vibe, né? É. É. Nunca nem pensei nisso. Você está falando agora, assim, eu... Eu tento usar de um jeito natural, assim. Então, acabo não usando essa artimanha do humor, vamos dizer assim. Não, porque tem muitas pessoas que falam, ah, tem que ser engraçado, tem que fazer negócio de TikTok e tudo. Não foi nesse caminho e está tudo bem. Exato. Né? Bacana. Uma outra coisa que você usa muito bem também é as coisas mais de aulas. Porque você tem justamente um curso online. Eu posso dizer que eu tenho um pouquinho de responsabilidade sobre você ter um curso online? Não, pô. É claro, pô. Meu, falei para ele, cara, meu, tem que mostrar isso para as pessoas. É muito legal, meu. E conta um pouquinho, qual foi a tua ideia, por que tu escolhia tal assunto? Porque, meu, o piano é vasto o negócio, né? Inclusive, obrigado mesmo, porque... Só daqui, para não tampar o negócio aqui. Fazer o quê? Não tampar assim. Ah, tá. Uma vez, na pandemia, no auge... O que acontece? Essa coisa do piano, eu sempre gostei de dar aula também, né? E aí, com a pandemia, veio essa coisa de... Pô, muito curso e tal. Eu falei, pô, acho que é oportunidade, porque eu tenho tempo de sobra, de criar um curso e tal. Aí eu lembro que eu falei para o Jackson, eu falei, pô, Jackson, me ajuda no negócio aqui, velho. Quero fazer um curso, mas faça a menor ideia por onde começar e tal. O Jackson me mandou uns áudios lá, me abriu a cabeça assim, eu falei, ah, pô, beleza, obrigado, Jackson. E aí, eu juntei, convidei uma amiga minha para me ajudar nessa parte de logística, porque dá trabalho, dá para fazer sozinho, mas, no meu caso, como eu sempre toquei muito, viajando, ter uma outra pessoa foi primordial, no meu caso. E aí, uma coisa que eu percebi que seria importante na história do curso era eu ter um assunto claro. Porque, por exemplo, se você fala curso de piano, toca bem melhor. É, vai desde Elton John a Miles Davis, né? E aí, o curso de piano é muito... E aí, quando eu pensei assim, pô, quero fazer um curso de piano voltado para o piano da música brasileira. Como acompanhar e como tocar piano solo na música brasileira. Então, aí já está definido o que é o curso, até para mim, porque, às vezes, numa dessas, se eu não definir direito qual é o tema, eu posso até me perder. Caramba, eu vou falar de quê, velho? De improvisação, de condução, sei lá, de... Enfim, então, quando eu... o mais difícil, talvez, nesse início, foi definir o tema. Piano brasileiro, aí acompanhamento e piano solo na música brasileira. Uma vez esse tema foi definido, aí foi o trabalho de... Ah, tá, agora eu vou escolher os ritmos que eu quero falar. Aí, escolhi os ritmos que eu tinha muita familiaridade, né? Samba, Baian, Baian, Bossa Nova. Enfim, fui escolhendo lá, escrevi as aulas, escrevi, assim, um roteiro, pelo menos, da aula. Criei um método também, porque, assim, como eu já estava dando aula presencial, na época, eu tinha mais ou menos uma metodologia que eu ensinava e eu via que funcionava. Então, pensei, se funciona nos meus alunos, vai funcionar também no online, né? Então, aí eu tinha um método lá, que são cinco etapas, assim, e aí gravei. Chamei um amigo meu, um amigo meu que é do cinema, assim, na verdade, o Luan Cardoso. Falei, velho, você quer encarar uma parada comigo aqui, gravar um curso aqui em casa, de máscara, um negócio muito doido. Aí ele falou, bora, levou uma grua lá em casa, foi uma experiência boa, assim, passou três dias gravando. Aí gravamos, eu editei o curso, editei os vídeos, que eu também gosto, assim, mas é um hobby, vamos dizer assim, eu gosto de mexer com vídeo, assim, de editar e tal. Aí, pô, coloquei as aulas, aí estava com o tempo, e foi legal, assim, editando, recortando e tal. Editei, aí a Pathy me ajudou muito nesse processo de... É, anúncio de... Página de captura, tudo, aí eu chamei um outro amigo nosso também, a gente chamou um outro amigo nosso, Julinho, que fez o site, fez a página de captura, fez toda essa parada. Aí eu comecei a estudar essa história do jogo digital, assim, mail list, página de captura, redes sociais, falei, pô, agora eu vou... Você estudou também? Eu estudei também. Ah! É, aí estudei também, aí eu comecei a entender como é que funciona, assim, o negócio, eu falei, opa, tá, estou entendendo aqui. Aí, fui estudando e estou sempre, eu tento sempre me manter ligado, assim, como é que funcionam as coisas. Era isso que eu te falei, né, usar a meu favor, e no final está tudo junto, assim, né, o curso, ele tem a ver com shows e vice-versa, às vezes, a pessoa vai num show e aí fica, né, começa a me seguir, sei lá, e aí vê meu curso, aí, ou às vezes é o contrário, às vezes o cara chega no curso, fala, caramba, não conhecia todos os discos, e aí vai indo tudo junto, assim, é aquela coisa da comunidade, assim, né, você vai acessando as pessoas de várias formas. Legal. Bom, não sei se você vai querer dizer quantos alunos você tem, você me falou, mas, enfim, problema seu, mas vamos dizer que hoje é um negócio que dá um dinheiro de verdade, assim, não é dinheiro de café, virou uma fonte de renda mesmo, assim, né? É, virou, virou, porque, como eu te comentei também, eu prezei aquela coisa, tudo que você vai fazer, que você quer um retorno, assim, interessante, não um retorno financeiro, um retorno, em vários sentidos, tanto do aprendizado, quanto financeiro, dá muito trabalho, né? então eu falei, já que eu vou fazer essa parada, vou fazer do melhor jeito que eu consegui, assim, vou chamar o melhor câmera que eu conheço, vou, sei lá, vou escrever as aulas, vou, e aí deu muito trabalho, mas eu vejo, assim, hoje que o retorno, tanto no aprendizado das pessoas, o que me deixa muito feliz também, ver o quanto funciona, é legal, que também era uma dúvida que eu tinha também, se era possível ensinar, né? E a pessoa aprender de uma forma completamente online, e aí eu vejo, caramba, olha que interessante, velho, um negócio que eu gravei online, escrevi os módulos, tem todas as apostilas escritas, então fiz tudo o que eu poderia fazer, todos os playbacks disponíveis, assim, para a pessoa baixar o playback, estudar, mas o retorno, a satisfação, assim, é tipo, é tipo, porra, beleza, é um negócio que eu me orgulho de ter feito, assim, deu muito trabalho, mas, dá um retorno, e financeiramente também, hoje é um negócio mesmo, assim, que eu falo, pô, eu conto com isso, assim, sabe? Que legal, que legal. E aí uma pergunta que eu vejo de muitas pessoas, quando vão, estão tocando e tem um curso online, falam, ah, eu abro um outro Instagram para o curso, eu acho uma bobagem, acho que você resolveu muito bem essa parada, está tudo no mesmo lugar, porque é isso que você falou, é tudo a mesma coisa, né? É, para mim não faz sentido isso, eu vejo que algumas pessoas fazem, mas, como eu te falei, como eu estou nessa premissa que é uma comunidade, então, eu acho que o Instagram, é isso mesmo, é tudo misturado mesmo, e se eu organizar, assim, uma linha editorial, vamos dizer assim, você conseguir organizar, eu acho que fica uma bagunça organizada, sabe? porque você vai conectando, você vai comunicando diversas coisas, mas ela tem um fundo no mesmo lugar, uma raiz no mesmo lugar, assim, eu estou sempre falando ali da música brasileira, por exemplo, era, estranho seria se eu começasse a falar de confecção de bolo, entendeu? no meu Instagram, aí ia fazer uma baita de uma confusão, o bolo de fubá, de repente já rolava, aí está no mesmo linguagem, mas aí, como está todo mundo na música brasileira, aí eu acho que é uma coisa só, não consigo ver diferença, e para mim não vejo porquê, abrir um outro Instagram, para o piano ritmo, por exemplo, legal, e sem contar que tem um jogo dos anúncios também, então, claro que você posta sobre isso, aquele negócio que a gente falou, não é só os anúncios, mas os anúncios cuidam muito bem dessa venda do curso, então, não precisa ter muito conteúdo que é gerido pelos anúncios, então, eu acho que não tem que abrir um outro mesmo, eu acho bobagem mesmo, acho que o anúncio faz esse papel, eu acho que não tem como não fazer o anúncio, porque a coisa orgânica tem um limite, às vezes imposto pelo próprio Instagram, sei lá, tem um limite, difícil quebrar uma barreira, a não ser que seja uma coisa muito viral, mas no caso de você divulgar uma aula, sei lá, alguma coisa assim, uma venda, eu acho que não tem tanto alcance, então, eu acho que o anúncio é primordial, você saber fazer o anúncio chegar nas pessoas que você quer, é um caminho que dá muito certo também. Que legal, e agora você tem uma lista de e-mail, aquela coisa toda, que eu falei que você acha que tem que usar mais, mas é legal, você concorda que a lista de e-mail é o poder? que muitas pessoas não se dão conta disso. Rapaz, eu vou dizer para você que eu não tinha essa noção não. Olha, eu vou dizer, a lista de e-mail é uma parada, não diga, porque o e-mail é um engraçado, mas outro dia eu fiquei pensando, eu falei, caramba, por que será que o e-mail tem tanta força? Porque o e-mail, ele é mais escondido, ninguém vê o e-mail da outra pessoa, mas ele é, ao mesmo tempo, parece que ele é muito íntimo, então, se a pessoa entrar no seu e-mail, você realmente, sei lá, o Instagram, ele é mais, você jogar fora, mas o e-mail, eu mesmo me pego, às vezes, chega um e-mail com uma chamada interessante, eu entro, pô, essa entrada me fez alguma coisa, então, olha, ah, legal, vou clicar aqui para ver o que é, então, o e-mail é um negócio, que eu fiquei surpreso mesmo. tu tem a lista de zap também? Essa eu não cheguei ainda lá não. Não, tu vai dizer, vamos lá, as drogas duram, vou te passar depois, é a porta de entrada no mundo. Mas, cara, faz uma lista de zap, e agora faz uma lista de Instagram também, sabe aqueles robozinhos? Tu já viu isso? Essa eu nunca fiz também, velho. Depois te explico, é muito legal, é muito legal mesmo. Uma coisa legal que o Instagram fez, que eu gosto de usar, é o canal. Ah, que legal, como que tu usa isso, por exemplo? Todo mundo sabe o que é um canal de transmissão? Então, eu acho que a partir de um certo número de seguidores, você recebe... Todo mundo tem agora? Ah, tem, não sei, eu achava que todo mundo podia fazer. eu acho que tem um... Bom, enfim, um dia vocês vão ver se tem ou não, vocês podem abrir, é tipo um grupo, um bastidor assim, onde as pessoas podem entrar, e você vai mandar, é tipo um grupo de zap, isso aqui para o Instagram. É, exato. Acho que não, pode, infinito, eu acho. Sério? O canal, acho que pode fazer vários. Eu acho, eu acho que pode fazer vários. mas vamos pegar um já, como que tu usa isso? Um já dá muito trabalho. Como que tu usa ele? Então, o canal, eu achei interessante, porque é o seguinte, é isso, né, é uma forma de você ter uma... uma... não é uma conversa fechada, porque ninguém pode responder, mas as pessoas podem interagir com enquetes, caixinha de perguntas e tal. E aí, quando você manda mensagem no canal, chega como se fosse uma notificação de uma mensagem para a pessoa. Então, assim, eu fiquei pensando assim, se eu conseguir usar isso de um jeito que seja interessante mesmo para a pessoa, não só divulgando, galera, amanhã, tal, porque isso aí, o cara fala, ah, beleza, às vezes... É isso que eu faço, ainda não estou usando de outro. Mas aí, o que eu faço? Eu posto umas dicas, assim, no canal, e aí eu uso mais atrelado à parte da aula. Então, eu uso o meu canal, assim, na minha cabeça, né? A pessoa, para entrar lá, ela vai e fala, pô, legal isso aqui, velho, e não está, muitas vezes, não está no meu feed, alguma coisa assim, entendeu? Então, eu crio mais uma relação com as pessoas pelo canal. Então, eu acabo utilizando dessa forma. Então, às vezes, vou dando dica, alguma ideia, que eu tive no dia, posto, assim, de uma forma mais, mais espontânea, assim, sabe? Lá, e falo, isso aqui, pá, você, não sei o quê, parari, parará. Eu uso assim. Então, eu achei uma forma de me comunicar interessante também. Que legal. É, mais uma camada, assim, mais um jeito. Legal. Legal. Estava pensando sobre o negócio da música, você está tocando com dois dos caras, que eu acho um dos caras mais espertos que a gente tem no país, que é Hamilton de Holanda e Portinari. você deve estar sugando informações para caramba lá naquele povo, não é? O que, sei lá, se tem uma coisa que você fala, o que você aprende mais com Hamilton? Tipo, e o Portinari, o empresário do Hamilton de Holanda, que é um grande bandolinista, não é? O Portinari, eu acho que é um dos genes da parada dessa história aí. Eu achei ele muito esperto. O que, quando você trabalha com isso, o que você fala, caraca, isso aqui é, isso aqui eu vou fazer. Tem um negócio que, tipo... Cara, uma coisa que eu acho impressionante nos dois é a coisa de não parar. Eles estão fazendo, terminando o projeto, mas já estão assim, já tem um... O próximo já está, ó, e sempre explorando novas possibilidades. Isso é uma coisa que eu acho impressionante no Hamilton, no Portinari. Por exemplo, eu lembro que, conversando assim, do Portinari, comentar alguma coisa assim, falo, pô, a gente vai tentar, vamos tentar tirar o bandolinho do contexto, porque o bandolinho sempre foi muito ligado ao contexto do choro, né? E uma das ideias deles era explorar o caminho do bandolinho, assim, para além do choro e jogar na música pop, na música, no jazz. E o Hamilton, pô, conseguiu fazer isso com excelência incrível graças a essas ideias, assim, deles, são muito criativas o tempo inteiro. Eles estão sempre vendo uma parada, pô, a gente pode fazer um disco assim, a gente pode fazer um vídeo assado, mas o tempo inteiro, velho, estou inventando alguma coisa. E eu fico impressionado com como eles são incansáveis. Caramba, é impressionante. Não para nunca, né? É, o disco faz uma homenagem a Chico, uma homenagem a Hamilton Nascimento, um disco autoral, uma homenagem a Djavan, uma homenagem a não sei quem, aí convida fulano, aí faz um collab não sei com quem, o bicho é o tempo inteiro. Impressionante, assim, a vontade mesmo. E o Hamilton, ele é esse cara incansável mesmo, assim, até inspirador, assim, ver de perto, assim, pô, às vezes a gente está em turnê numa cidade, sei lá, num país, na Europa, alguma coisa, e ele fala, velho, vou para o quarto dar uma estudada, eu fico, caramba, meu irmão, peraí, não tem mais o que estudar nesse negócio não, rapaz. Pelo amor de Deus, tá bom já, né? Tá bom, bicho, faz anos que tá bom já, né? Não, faz muito tempo já que tá bom, rapaz, tá bom. Ele, não, vou dar uma estudada, por caramba, caramba, você vai lá aqui, bicho, que força de vontade, velho. Impressionante, mas isso é impressionante, porque é isso, o cara chega num ponto, assim, tanto de carreira, como de técnico, criativo, sei lá, mas é, sei lá, não é nem que nunca tá bom, mas assim, pô, posso dar um passo a mais, sabe? Sempre um passo a mais, sempre um passo a mais, interessante, assim, inspirador, assim, como os caras não param, assim, ele e o Portinari, o Portinari inventando coisa do tempo inteiro, impressionante. É, agora eles estão com, um grupo do Paraguai, não? Não, da Venezuela, um grupo do cara. Meu, aí já tá com o vídeo, já tá não sei o que, de repente já tá com tudo lá, pá, e daí já tem um outro. Meu, é bizarro, é bizarro mesmo. É impressionante. É impressionante. Gente, a gente vai ter que parar, porque a gente tem um Luiz que vem depois de ter mais gente. Salomão. Obrigado. Desculpa o Rodrigo Hermos do Piara, mas eu acho que é isso mesmo. Obrigado. Obrigado. Boa demais, já. Obrigado.